Porquê? Que emoções é que estavam ali à flor da pele? Na verdade não foi pelo facto de eu sair, eu já estava à espera, mas naquele momento parece que bateram ali todas as emoções de toda a minha estadia na quinta e depois também o facto de ter saído ali contra o Ricardo também fez com que eu ficasse um bocadinho mais emocionada e pensar também um bocadinho na forma como eu tinha estado lá dentro. A verdade é que eu nunca pensei muito em jogo, consegui ali ter umas amizades, a gente foi se juntando muito naturalmente, falávamos de nomeações, mas nunca assim aquela coisa de combinar... Aquela estratégia assim muito dura. Sim, nunca fizemos isso, se calhar deveria ter feito para ficar mais tempo no jogo, mas também não me arrependo. Fiquei feliz com a minha prestação, sei que fui muito fiel aos meus princípios do início ao fim, não me arrependo de nenhuma atitude que tenho a tomar, nem de nenhuma decisão. Fiz sempre aquilo que no momento achei que seria o melhor e que também se eu estivesse naquela posição que queria que tivessem feito também por mim.